E aí, clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Deathstor jogo de ação e aventura para PC e outras plataformas bem parecido com Zelda, os Zeldas antigos mas é bem legalzinho, vamos lá, vamos jogar mais um pedacinho muito bem, está aí o nosso corvinho, a gente está no cemitério perdido o cemitério é a parte que conecta todas as áreas de jogo e no último episódio a gente derrotou a Urna a Bruxa da Urna, e hoje a gente vai mais para cá vou mostrar como acessa esta área, a gente já ativou aqui a gente pegou no último episódio esse foguinho com ele você consegue fazer muito mais coisas agora a gente só vai descer aqui, tem essa corda amarrada na árvore a gente está ao sul esse menininho subindo com bastante dificuldade, a gente só vai montar aqui e vamos embora para a próxima parte do jogo muito bem, estamos aqui no... no... não vai falar onde a gente está? quem sabe se a gente abrir a porta e ele fala onde nós estamos ruínas altas ruínas altas bom, eu estava com ideia de fazer um vídeo completo, né? até o chefe, só que é impossível, vai ficar um vídeo de duas horas, ninguém vai ver nem quem está interessado vai aguentar ver um vídeo tão longo então a gente vai quebrar em dois vamos explorar essa parte e mais uma nessa floresta alta a gente encontra esses amiguinhos, filhos das florestas esse caminho leva até o pântano, mas o rei sabe que bloqueou, se você fosse forte como nossa mãe poderia abrir o caminho tá tem essas paredes fragmentadas que você pode quebrar de alguma forma, você tem que descobrir como como... como é possível quebrá-las? como? não lembro ah, que bom bem aqui do lado do fio da floresta, tem um ataque tem muita coisa para ser coletada, mas nem tudo você vai coletar agora, você precisa de muitos poderes todos os poderes do corpo depois revisitar as áreas o bom é que tudo que você faz ele meio que grava então uma vez, por exemplo, aqui a gente fez toda a volta vem aqui, bate na planta e ela quebra a entrada isso aqui não vai precisar ser refeito é só eleitando com cautela tá aqui o chefe é esse cara, viu? vamos ver o chefe essa fase legal o que a gente acha o primeiro vasinho a gente está com 3 sementes eu vou plantar uma sementinha aqui aqui pegamos a primeira chave primeira porta é bastante é bastante confuso essa parte aqui, porque você meio que vai e volta nela para esse parecer os corvos temos aqui esses fragmentos que a gente coletou que serve para upgrades e volta lá na área dos corvos e lá você você faz upgrade aí de força de arco de tudo aqui é 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 não precisa correr pode acertar ele de longe é é olha que beleza é é é só explorando os primeiros inimigos mais enjoadinhos aqui ó precisa de um upgrade para alcançar isso aí tá louco e a gente chega nesta vila aqui cheia de pessoinhas todas elas vão falar com você nenhuma vai passar uma quest concreto eles vão falar que a porta está trancada e eles não conseguem atravessar só isso é essa aqui que é uma grandona a música legal muito legalzinha agora tá achamos tem uma escadinha escondida aqui ó e aí através dela a gente já abre essa passagem facilitando um pouco a vida é totalmente ó que legal pegamos uma sementinha é é só isso que triste dá pra descer aqui ó ó é é é uma porta que a gente ainda não tinha visitado sim já faz o atalho do save até esse pedacinho tá abrindo tá abrindo há muitos corta-caminhos tá abrindo há muitos corta-caminhos com várias coisas aqui com várias coisas aqui fáceis de pegar que a gente consegue ter é um bom senso de se enterrar é passeando aí com calma pegar mais uma sementinha por enquanto não parece que é difícil esse pedaço mas vai se transformar viu ó 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 acho que tem uma entrada com uma área subterrânea eu acho Eu vou dar uma olhadinha são duas partes em um tá vendo tem toda essa parte aqui de baixo que nós também vamos explorar hoje É um vídeo longo a gente vai explorar completamente não mesmo assim tá um vídeo longo ó A área de inimigos, ninguém merece. A gente pode um pouquinho plantar uma sementinha, para facilitar um pouco a vida. Eu vou consumi-la? Eu tô nervoso. Não gosto de ficar com o HP muito baixo não. Quando você resolve a área de inimigos, ele nem abre. Mais fácil. Tá vendo? Áreas secretas, ele roda o mapa. É bem legal, bem legal. Vamos chegando a 800 recursos. Que grave. Hum, que bobagem a gente fez. Mas não tem problema. Abrimos mais um quarto caminho. Vamos dar uma olhada, ver se tem alguma coisa por aqui. Parece que sim. Nem todos os cortocaminhos são sensacionais, sabe? Tem uns que cortam só um pouquinho de nada. Ah, até que último é esse? Deixa eu ver se é nada extraordinário. Olha o que temos aqui, ó. Vou pegar mais uma sementinha. Toda a sementinha eu consegui pegar mesmo que fácil. vale a pena coletar. É a única forma de... Não, porque não vai dar certo. É a única forma de recuperar a vida. Ali, ó. Ainda dá pra plantar uma sementinha. Meio isolado, mas como a gente tá com... Cinco sementes, dá pra usar. Só o que dá pra fazer aqui, ó. Área secreta. Eu demorei pra entender que essas tampas de bueiro... Você meio que consegue girá-las. E aí você faz isso. Consegue ir do outro lado. Olha só. Encontramos aí um... Algum upgrade. De vida. Esse de vida. Verdinho. A gente ainda precisa de bastante pra... São quatro desses pra você conseguir mais uma... Pontinho de vida. Vai ser... Triste, né? Tanto que você tem que arrumar. Tem oito. Faltou oito templos como esse. Opa. Área de inimigos. Tchau. Perfeito. Meio no aperto, viu? Mas... O importante é dar certo. Se tem algum atalho... Que a gente pode providenciar. Hum... Ó. Só. Mas sem moedinhas. A velocidade que o personagem avança é meio lenta, sabe? A quantidade de coisas que você precisa pra... Melhorar um pouco é muito. Bom, quatro tempos pra subir um ponto de vida. Quatro tempos pra conseguir mais um tiro de arco. Quatro tempos pra subir um ponto de vida. Aí a gente agora... Acho um... 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 Beleza... Um... Do... Um... ither... da floresta principal da vila. A gente fala com a maiorzinha dos irmãs, que na verdade é a mãe. Minha trombeeta, obrigado amigo empurrado. Você já deve ter percebido, mas essa região não é mais segura. Tem sido assim desde o rei do pântano chegar para ficar. É um tremendo alívio ter recuperado minha trombeta. Como prometi, conversarei com a floresta e vamos ver se ela ouve sua súplica. Vamos lá. E aí abre a parte que a gente vai fazer também hoje. Vamos lá. Depois de muito procurar, a gente viu que essa porta aqui abriu. Fica perto do safe. Bem pertinho do safe. Já vai dar o nome. Masmorra de cogumelos. Na masmorra de cogumelos, você precisa do foguinho, viu? Se não, não vai não. Aqui tem um safe, como sempre. Toda a área tem um safe. Essa está a chave. Aí o chefe vai conversar com a gente. Ei, ceifador, o que você está fazendo aqui? Quando meus guerreiros disseram ter visto um corpo suspeito causando encrenca nas ruínas, tive que ver pessoalmente. Você veio pegar minha alma? Sinto muito. Eu ganhei meu poder honestamente. Só estou aproveitando o sistema que os senhores criaram. A gente vem aqui, olha. Mandou um rabu aqui na cabeça dele, no pé de perto. Como na mansão da bruxa, a gente tem que encontrar quatro almas de corvinhos para abrir as portas. Deixa eu começar pela esquerda. Infelizmente não tem nenhuma escada. Vou pegar aquela marredona. que é uma arma diferente. Definitivamente a gente veio para o lado errado. Então, vamos voltar. Assim que encontra a porta, a gente vai vir aqui para a direita. Vamos explorar um pouquinho, pedacinho por pedacinho. É meio que obrigatório, né? É meio que obrigatório explorar tudo. Os cogumens recarregam a magia? Não sei se eu já falei. Provavelmente eu já falei. Primeira área de inimigos. Primeira área de inimigos. Eu vou usar essas flores para o nosso auxiliar. Isso aqui se esconde. Isso aqui se esconde. a gente já pega a alma do nosso corvinho aqui, amigo preso em uma asburra imunda, não era assim que eu queria perecer não era assim que eu queria perecer certo faltam três vamos comer a flor ali que eu pontei uma flor bem útil caso tenha complicações resolver aquela área de inimigos aqui tem um puzzle acender as duas coisas ao mesmo tempo temos aqui é um porta caminho? sim acho que é bom explorar achar esses cortes caminho é essencial os inimigos que pulam eles são horrorosos a gente usa a primeira chave vamos entrar aqui fazer uma forma mais longe olha que inimigo forte olha que inimigo forte quantos inimigos ao mesmo tempo? não sei se a gente vai conseguir não foi um foi dois foi três deve ser arisco conseguimos conseguimos no finalzinho vai plantar a semente aqui porque tem uma bem ali em cima então está tudo certo as passagens para a saída da masmorra estão seladas e a porta que leva de volta ao escritório também foi selada de alguma forma estamos presos aqui mais um corvinho até que rápido até que rápido eu tive a sensação quando eu joguei isso aqui as áreas estão ficando menores mas pode ser que não seja isso aqui a sementinha e vocês vão ver que a gente sai aqui a gente já tinha dado uma olhada a nossa intenção não é sair é continuar tem que achar os outros dois corvos vamos para o sul esse é disparar dos inimigos mais fáceis mais um corta caminho aqui não sei porque sempre que eu olho eu acho que é uma entrada mas não é aqui vem mais um corvinho aqui vem mais um corvinho e aí a outra menininha daqueles Duas pancadas, pasta, duas magias Legal que ele vai desmontando Eu acho isso interessante Vocês não acham que essa parte está muito mais fácil do que a mansão da bruxa? O senhor das portas está perdendo jeito com a idade Como pode ter deixado nossas portas pifarem assim? Em contraste a mansão da bruxa, essa aqui é bem linear Essa parte é bem linear Se por acaso você perdeu o foco quando está jogando Eu acho que eu vou plantar aqui Uns seis sementes Semente pra caramba Se não se importa, eu vou dar o meu mergulhinho Quero ver também, seu fador? Não, talvez seja melhor mesmo Para falar a verdade, eu estava pensando em afogar você Estou sendo sincero, já vale alguma coisa O que me diz, vai uma trégua Não, não vai uma trégua Ele precisa da alma dele Aqui temos um puzzle Deu ruim o puzzle Até que não deu ruim não Será que deu? A melhor maneira de fazer é essa Pertinho aqui Do que ataque Feito Acho que é a forma mais rápida de fazê-lo Pegamos mais uma chave Vamos dar uma olhada Se pode usar a chave pra cá Cadê a chave? O que é isso aqui? A gente está perdendo foco Estamos perdendo foco Ah não, a quarta caminha Todo quarto caminho é essencial Pra caso você Tenha que sair Depois voltar Você Exatamente daqui Será que já é o último corvo? Podia não Aí o sapo É o último corvo Já disse Você corvo canalha Nem pense que você vai me destronar Rei do pântano É assim que me chama Desde que assumiu O pântano tem que ser mantido limpo E agora a vida prospera na água Os filhos da floresta E a mãe deles Só estavam atravancando o progresso Mas não foi nada pessoal Só estou me adaptando ao mundo Que você e seus senhores criaram Já viu como é por aí As outras partes É uma bagunça Descampada Mas não temos novas almas No mundo Desde que o seu comitê Criou o gargalo do nosso sistema Boa sorte Curvo canalha Com calma Lembre-se que eles pulam Muito cuidado Acho que tem um bom dano neles Primeiro leve desacerto A gente tem uma certa dificuldade De alinhar o nosso ataque Do mouse Com Com a direção Que a gente está matando Feito Salva o último corvinho Salva Resgata a alma Não é bem salvar Já morreu Vamos deixar para apodrecer Pela eternidade É uma masmorra Não tem nada Aqui além de lama Sujeira e sapinhos Aberta a porta Atravessa essa porta Tem um desafio A gente vai fazer o desafio Pegar o upgrade E concluir o vídeo Que já deve estar enorme Tudo para três horas de vídeo Com certeza A gente não está fazendo grandes explorações Pegando todos os itens Todas as sementes Abrindo todos os tempos A gente só está fazendo o basicão do basicão Vamos matar todos os inimigos Que estão aqui A gente abriu aquela parte Que estava Na cara Faz o puzzle Pega a chave Eu nem sei para que serve Essa chave Confesso Alguma coisa vai servir Mas só no próximo vídeo Cuidado o cifador Vamos lá pegar o desafio A gente está de volta A terra dos cifadores Você pode ver que está tudo trancado Aqui A gente vai pegar o bump grid Que vai nos ajudar A quebrar essas paredes Vamos lá É bem legal a animação Desse baú Vamos lá tentar derrotar Nunca sai de primeira Nunca Sempre A gente sempre toma Uma pancada dele Quem sabe assim Feito derrotado Esse arqueiro é brabo Amado também Não tem problema Terceira fase Vamos usar o inimigo Contra o inimigo Se não me engano Se explode Se afastar um pouquinho Quarta e última Nossa Olha esse cara verde O bom é que um Destrói o outro Estou muito calma E não estou nada calma Temos muita Muita sorte Feito Com um de vida A gente precisou fazer Acho que foram Cinco vezes Mas deu certo Um presente Para o colega corvo Para ajudar Meio arrancado Esse presente Feitiço de bomba Três Para ativar a bomba A gente tem a bomba Ó Para a gente Para quebrar Essas paredes Isso É um baita De um avanço Com isso É possível Acessar Muitas Mas muitas Áreas secretas Impossíveis De acessadas Tem um diário Do corpo Que eu não estou Lendo Só estou Pegando Por pegar Se eu não me engano Se você estiver Muito próximo Da bomba Você se explode Então Cuidado Vamos ao elevador A toa Seu esteve Por toda a parte Não é Suas portas Estão em todos os lugares Um passarei Me contou Num dado momento Que você foi parar No escritório De chefão Que coisa estranha Se alguém Mexesse com sua porta Ali tem um item Eu demorei Para achar Para zerar o jogo Da forma correta Você precisa De todos os itens Colecionáveis Todas as armas Todas as coisas Brigantes É enjoado Para cá O escritório E através dele A gente volta Mas antes A gente vai fazer O upgrade Vamos melhorar Nossa magia Melhorar A nossa velocidade E vamos Mais nada Acabou É isso aí pessoal A gente encerra Mais um episódio Do Death's Door Nossa série está Meio devagar Mas a gente vai fazer Complenta Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal A dão de nossos vídeos A gente joga jogos indie Como esse Metroidvania E recomendações Deixe um comentário Para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viu Amizade E aí Tchau Tchau Tchau